E aí Do tamo? Ei! Devo ver o vídeo agora É muitoo. O que tem você? Eu vou fazer o que tem a Photoshop. Qual é? Então é eu vou fazer aquele celular? Como você precisa de fazer você? Bem, eu vou fazeranneria com eles. Hum, eu vou fazer o que está fazendo isso. Que coisa é legal! O que é isso? o 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